Olá pessoal, então para a gente fechar aqui essa etapa do treinamento, nós vamos falar do funcionamento de alguns equipamentos utilizados. Então, por exemplo, da máscara autônoma, do respirador de ar mandado. Aqui nessa imagem aparece em vários equipamentos e muitos desses equipamentos são realmente muito utilizados no dia a dia. Começando aqui pelo detector de gás da Drager, que é esse cilindro autônomo de gás da Drager, ele é utilizado principalmente para situações de emergência. Então, quando alguém já está dentro do espaço confinado e de repente precisa ser retirado com certa velocidade, com rapidez, nós podemos utilizar, a equipe de abrigado utiliza esses equipamentos. São equipamentos autônomos, muito parecidos com os equipamentos de mergulho. Esse aqui é um equipamento de escape, mais para frente aparece uma imagem dele novamente, eu prefiro te mostrar lá, vai estar melhor. E aqui são detectores, agora sim, aqui são detectores de gás. Eu creio que esses dois aqui também da Drager, que é uma marca. Esse aqui é um kit, um cilindro, que faz a aferição do equipamento. Por diversas vezes eu falei aqui, calibração e aferição. Calibração significa mandar o aparelho para ser calibrado externo. Você vai mandar ele para um local adequado para que ele possa receber a calibração. O que é um local adequado? Laboratório credenciado pelo Inmetro, por exemplo. O que é uma aferição? É uma aferição que você faz dentro da empresa. Então você tem um cilindro como esse, e esse cilindro, ele por sua vez possui gases padrão, gases numa concentração padrão, numa concentração que você conhece. Então você tem lá o CO, por exemplo, a 25 ppm. Então você já sabe que dentro desse cilindro tem um gás de CO a 25 ppm. Então o que você faz? Você abre ele, conecta no seu aparelho e faz uma aferição, para ver se o seu aparelho está dando o valor correto. Você sabe que tem que ter 25, se ele aparecer 19, você vai lá e regula o seu aparelho para ele chegar nos 25. Não conseguiu fazer isso, precisa mandar para calibração externa. Ventiladores, que poderiam ser também exaustores. Então eles puxam ar e eles insuflam ar. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês com relação a isso também. Aqui novamente as máscaras autônomas. Esse aqui é um cilindro de ácido carbônico, esse aqui é um cilindro de... Agora fugiu o nome. Daqui a pouco eu lembro. Então são peças faciais internas, alimentadas por um cilindro de ar independente, regulado através de válvula de demanda, a qual torna a pressão positiva. O que significa isso? A pressão que existe na máscara é sempre positiva. Ou seja, o ar contaminado de fora da atmosfera, ele jamais vai entrar pelas laterais da máscara, se existir. Claro que não é para existir. Por isso que quando você usa uma pressão respiratória, você não pode estar de barba. Então, seria dessa forma, tá bom? Deixa eu ver se eu lembro aqui, então, para te falar. Esse aqui é de ácido carbono. E esse aqui... Oh, mas agora me deu um branco aqui. Eu não estou lembrando o nome desse material. Fibra? Pronto, agora sim. Esse aqui é de fibra de carbono. É isso aí, pessoal. Então, esse aqui é de aço, esse aqui é de fibra de carbono. Muito mais leve e muito mais moderno. Por isso que passou-se a usar esse. Ah, esse eu tenho esse aqui amarelo na minha fábrica. Posso usar? Pode, sem problemão nenhum. Só é um pouco mais pesado. Aqui nós mostramos a máscara autônoma, né? Então, respirador de linha de ar mandado, tá? Então, o compressor fica externo e o ar chega para o colaborador através de um sistema de mangueira. Por que tem que ter o cilindro de escape? Porque se de repente essa mangueira for entupida, for danificada, o compressor parar de funcionar, você abre esse cilindro e consegue sair do ambiente sem grandes problemas. Aqui nós mostramos os detectores de gás. Então, existem uma variedade enorme de detectores de gás e também uma variedade enorme. Acho que não é tão enorme assim, não. Tem muito mais equipamentos do que tipos de sensor. Mas existem alguns tipos de sensores, que é o que nós demonstramos aqui. Eu vou te mostrar alguns deles. Então, o sensor eletroquímico, ele é utilizado para O2, gases tóxicos. Sensor catalítico, gases inflamáveis. O sensor infravermelho, que é para gases inflamáveis e hidrocarbonetos. E o sensor PID, que é para vapores orgânicos voláteis. E um teste de resposta, né? Então, seriam aqui, basicamente, esses exemplos de detectores. Ah, isso aqui é muito importante? Não, isso não é muito importante. Foi legal você saber, mas não é tão importante porque, provavelmente, o pessoal da área de segurança, as empresas, já comprou um equipamento adequado para a sua realidade, com sensores adequados para a sua realidade. O que é muito importante é você vigiar, você, entrante, saber usar o aparelho. Isso é muito importante. Aí, aqui nós mostramos aquele... Lembra que tinha o cilindro de gás padrão? Aqui nós mostramos o kit, como é que ele é. Claro, esse é uma marca, né? Pode ser outras marcas. Tá bom? Então, é fundamental e você precisa fazer uma aferição dele antes do uso. Então, ele não é você quem deve fazer ser o supervisor de entrada no espaço confinado. Insuflação e exaustão. Ou ventilação. Tem problema também se chamar assim. Qual que é o objetivo? Aumentar a troca de ar no espaço confinado. Seja para tirar o contaminante ou mesmo para trazer uma temperatura mais aceitável, né? Uma temperatura de trabalho melhor. Aqui ele dá exemplos, né? Dos objetivos. Tá bom? Então, você pode usar lá ele... Você pode utilizá-lo para segurar a quantidade de oxigênio, né? Então, você ventila, pega ar de fora e joga dentro do espaço confinado para melhorar o ar ali. E ter uma concentração de oxigênio adequada. Enfim, são várias finalidades. Várias finalidades. E eles podem ser usados também com esse equipamento. Que são os dutos que ajudam a direcionar melhor. Vou mostrar um exemplo aqui. Vai ficar mais fácil. Sem o duto, com o duto. Percebe claramente a diferença? Então, aqui ele fala correto e aqui ele fala que está errado, incorreto. Aqui também, né? Por quê? Não sei se ficou claro aqui, né? Mas porque aqui tem um duto e aqui está sem o duto. Então, você não consegue. Se for um material mais denso, um produto químico mais denso, ele vai estar aqui embaixo. Você não consegue tirá-lo. Aqui já não acontece isso. Mesmo caso aqui, né? Então, se o produto químico está aqui, você não vai conseguir retirá-lo. Então, ele mostra que é importante você instalar o exaustor num ponto correto. Mesma coisa aqui. Então, aqui errado, mas aqui também errado. Mas por que está errado? Então, neste caso, a turbulência criada ao insuflar o ar pode causar a evaporação dos vapores resistentes. Ou seja, você vai contaminar toda a região externa. E nem sempre você quer fazer isso. Talvez seja um lugar fechado. Insuflar o ar, neste caso, poderá resultar numa liberação sem controle dos gases e vapores inflamáveis. Novamente, aqui você está contaminando o ambiente, deixando ele inflamável. Aqui, uma maneira correta de ser feito. Então, a operação de solda. Tem uma pessoa soldando. Aqui, a entrada de ar. E o exaustor está aqui. Evitando que o ar contaminado passe ali pelo trabalhador. Claro, que ele deve estar com uma produção respiratória também, tá, senhores? E aqui, por último, um outro exemplo. Então, quando os contaminantes são mais leves do que o ar, ou em elevadas temperaturas, a exaustão deve ser colocada no topo do espaço confinado. Então, bem em cima aqui. Por quê? Porque quanto mais quente, mais leve. Quando menos denso, mais leve. E aqui é o inverso. Quanto contaminantes são mais pesados, mais densos, pode ser vantajoso instalar o exaustor na parte mais baixa. Então, o exaustor está puxando aqui de baixo. Tá bom? Pessoal, é isso. Que eu gostaria de passar para vocês. Até aqui. Vão ter outros vídeos na plataforma que vão te ajudar nessa trajetória aí do aprendizado do espaço confinado, conhecendo mais, se especializando. Então, eu quero te encorajar a assistir todos os vídeos, fazer todas as atividades que tem lá. E você, com certeza, vai aprender muito e o suficiente para o seu trabalho. Possivelmente a gente se encontra no treinamento prático. Se não for comigo, vai ser com outro instrutor, mas você vai precisar concluir a parte prática. Essa aqui é somente a parte teórica. Tá bom? Um forte abraço. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Eu espero ter agregado conhecimento para você. Se você tiver dúvidas, manda sua mensagem. Tem o nosso e-mail. Contato. Arroba.ehsconsultoria.com.br Tá bom? Muito obrigado. E até lá. Até o próximo treinamento. A gente se vê. Valeu!